Em Cuiabá, entre os dias 18 e 23 de novembro próximo, vai haver a 36ª edição do Encontro Nacional de Auditores Fiscais do Trabalho. No dia 20 de novembro, dia em homenagem ao zumbi, dia da consciência negra, vai haver uma corrida contra a escravidão. Por favor, participem dessa corrida. Quem os convida é Beth Mendes, cidadã brasileira e atriz. Corrida contra a escravidão, dia 20 de novembro, em Cuiabá.